Oi, aqui é o Douglas. Só tô passando pra dizer que fisioterapia é coisa de ser humano. Não é não! E aí, gente maravilhosa! O assunto de hoje é fisioterapia para cães! Com participação especial de Tretinho Brilho da Norte. Então, tem muita gente que desconhece as necessidades e problemas reais de vários cães. Por exemplo, escada, aquela correria que seu cachorro faz pela casa, sobe, desce, sobe, desce, e isso acaba com a coluna dele. E o que pode salvar? Fisioterapia! Além, é lógico de você prevenir e não deixar o seu cachorro subir e fazer um gol com as escadas e descer também. Isso é fácil, e camas, e tudo quanto é coisa que tem que saltar demais. A história do Pretinho começa lá atrás, porque ele sempre foi um cachorro bem do safado. Tentava com cachorro, tentava com gente, trata com a anima até hoje quando eu vou pegar. Devido a esse tipo de comportamento de índole, que é dele, foi que ele precisou de fisioterapia relativamente cedo. O Pretinho quase parou de andar aos 10 anos de idade, mais ou menos, e o que salvou disso foi justamente a fisioterapia. Agora ele teve de retornar aos 14 anos, porque agora de fato, galera, ele parou de andar. Papinho, para de latir, papinho! Então me presento pra vocês um pouco do dia a dia de Pretinho! Fala aí seus cachorro, só tô nessa espelha maldita por conta dos petiscos mesmo. Olha pra essas pernocas minha filha. Os recalcado pira nessas minhas pernocas. Agora me botaram aqui nesse tubo gigante chamado Magneto, e só não saio quebrando tudo porque tá gostoso. Tô de volta em casa, comprei... Olha aqui. Olha esse bebê! Ai meu Deus, eu não dou conta. Não dá conta! Então foi isso, galera. Já sabia que existia fisioterapia pra cães? Comenta aqui embaixo. Curte o vídeo se curtiu. Se inscreve no canal. Tchau! Tchau!